Boa noite, boa noite a todos vocês Pra quem não acontece, esse é o Conexão Baranço Vai embora essa festa maravilhosa e vamos embora sim Ei, esclate, esclate com o coração Gostei Na maior felicidade, é lindo, é lindo É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo Eu quero avisar vocês Explode, esclate com o coração Na maior felicidade, é lindo, é lindo É lindo, é lindo, é lindo Contagina, espalha, 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 espalha Fui lá, fai, 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 fai Eu sou de fora, me livre Eu sou de vida e vive Valeu, auspere, enfalha, fai, 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 flui Afriar, fai, 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 fai Por na planção das obras Conexão das maps Amor, por perto de infância Não se,r, fai, 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 fai Então na barreira, buscando as balancinhas Eu não falarei só na saudade, na amor, me encontro a esperança, ansiedade Eu tô pegando emoção, eu tô feliz, é cada ponto, e em cada ponto que eu passo Eu vejo lembrado de fantasias, humor, humor e se alegro, com isso eu reforço Minha alegria, cheia da vida de Deus, eu tô feliz, é cada ponto de bom Eu vivendo dia a dia, engavando na magia, do céu, carnaval, esconde Estou feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, é cada ponto, e em cada ponto Eu tenho um dia, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, é cada ponto É me sinto, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz, é cada ponto Eu me abraço,ия da vida de Deus, eu tô feliz Te espelho meu Se a Maria também vai ser que se perda Te espelho meu Se a Maria também vai ser A minha alegrinha A minha alegrinha no estelar Me ocorrendo T treinar Eu me dou tells em que falcir O maior O maior Será que Eu serei o que a minha cabeça Morrer Morrer Eu me descer Eu me descer Sem amar Eu queria para descer Eu me queria Eu me descer Eu me descer Eu me descer Eu me descer